A questão das músicas, Rebeca, como é que ficou? É bem de boa pra vocês, tu com a R15, assim, cantar? Tá tal, cara. Então, tu canta as músicas da R15, tu cantas também, eles também cantam tudo. Inclusive, nos eventos que nós fazemos juntos, a R15 e Rebeca, eu canto, depois daqui a pouco entra o Relson, canta, e agora a Carolzinha também tá cantando, também não tem, a gente... Cara, assim, eu costumo dizer o seguinte, quando um não... Realmente, essa frase, ela é verdadeira. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando eu resolvi sair da R15, eu saí da R15, mas a minha gratidão pelo que o Relson foi pra mim e pelo meu aprendizado com a R15 não saiu de mim, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação em manter essa boa relação. Por quê? Porque eu sei ver o potencial, entendeu, em questão. O Relson, na minha opinião, tá, gente? Isso é a minha opinião. Ele é um cara excepcional, incrível. O Relson, de fato, é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. É, fez até um filho com ele, né? Entendeu? Não, nós tínhamos, né, um relacionamento. Inclusive, eu fui casada. Nós fomos casados. E, assim, eu poderia estar aqui dizendo pra vocês. Não, eu não quero falar sobre isso. Não, sabe, não foi legal. Não tem como. Profissional, né, o profissional tu botou acima do pessoal, digamos assim, eu creio que é muito importante isso. Eu lembro quando o avião, né, acabou o avião do forró, eu falei, meu Deus, será que vai acabar tudo? Pô, os caras são de boa até hoje e tal, canto junto e assolando. Então, assim, tipo, eu aprendi muita coisa, cara, sabe? Ele foi uma escola, ele... Eu acho que muito do meu profissional, eu passo isso pra muita gente, inclusive. Muito do meu lado profissional, eu aprendi com ele. Não tem, sabe? Eu não tenho como dizer que não. Era ele que me dizia, olha, Rebeca, não faz assim, sabe? Não é legal. Faz assim que tu vai, sabe? Tu vai chegar num lugar bacana, sabe? Pô, faz desse jeito. Então, eu tive uma pessoa pra me instruir, pra me falar como tinha que ser, pra me dizer o que eu tinha que fazer. Porque quando eu cheguei em Belém, eu era totalmente crua, sabe? Tipo, eu fazia backing vocal. Gente, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa que faz backing, uma pessoa que canta ali na frente do negócio. Sabe? Você que tá fazendo backing, você que tá fazendo ali, tô fazendo uma palhaçada aqui, ninguém tá te vendo. Mas quando você carrega o peso de ter que mostrar ali, sabe? Se você consegue fixar um público... E segurar o público na mão, né? É, exatamente. E ter essa desenvoltura de fazer o pessoal tá ali do começo ao final com você. É, outra história, pá. Então, tudo isso eu fui aprendendo, sabe? Fora... E não é só como profissional. Ele é um excelente ser humano, sabe? Ele é uma pessoa boa, sabe? Eu já vi diversas situações de pessoas, sabe, se sujarem de alguma forma com ele ou ele se decepcionar. E daqui a pouco ele tava lá ajudando de novo e, sabe, tava lá. Aí eu falava, mas, pô, como isso? Aí ele, não, a gente, Rebeca, tem que fazer a nossa parte, entendeu? A gente faz a nossa parte. Então, eu fui aprendendo muita coisa, musicalmente. Eu dormia, pô, no banco do estúdio vendo o Harrison gravar madrugadas e madrugadas, entendeu? Então, assim, a gente tem esse tipo de relacionamento. Uma gratidão, né? Gratidão total. Ele é um ótimo, é um excelente... Hoje, ele formou, eu digo isso, ele formou uma família linda. A família que ele merecia formar, entendeu? E eu vejo, assim, tipo, a dedicação. Ele é um excelente pai. E ele achou uma pessoa que casou totalmente com ele. Porque a Carol também é uma mulher extraordinária, cara. Super de boa, sabe? Não tem esse negócio de, ah, porque é ex, sabe? Não, não vou... Não, ela me trata super bem. A gente sempre conversa. Inclusive, do Harrison Filho, a gente bate altos papos, sabe? Ela me passa as informações e tal. E é assim, entendeu? E eu peguei isso. O interessante é, se você sai de um relacionamento e você não sabe como manter esse afeto... Uma relação saudável, né? Uma relação saudável, você vai carregar isso para os outros. Você carrega isso para o restante.